Sinal de carnaval em Teresina, tradição do carnaval da cidade de Teresina. 25 anos a banda bandida tem. Eu tô aqui com ele, que é um dos idealizadores dessa banda, é uma família, são os Galvas, que junto a família com os amigos começaram a fazer isso há 25 anos atrás e virou uma referência nas primeiras carnavalescas de Teresina. Não é isso, Último? É, com certeza. Na realidade, a banda bandida surgiu no intuito de, por exemplo, a Baixa da Égua, o Dolitre lá do Mafoá, esses grupos, esses bairros que gostam muito de carnaval, pra no final a gente se encontrar no Zé Pereira, lá no Beco do Prazer. Mas, infelizmente, sua banda resistiu esses 25 anos. Então, esse ano, nós estamos comemorando as bolas de prata da banda, essa menina moça, banda bandida, que é uma atração nas férias de Teresina, que faz essa prévia carnavalesa. Eu tô aqui com a Magnória Cardoso, que é a nossa grande porta-bandeira de Teresina, e tá aqui. Ninguém pode deixar de vir a banda bandida, né, Magnória? Não, não. O carnaval de Teresina começa com a banda bandida. E como você falou, a referência do carnaval, e quem gosta de carnaval, tem que participar da banda bandida, tem que participar do carnaval, tem que estar prestigiando o que é bom e seguro. Essa é uma referência do nosso carnaval. Sempre, todos os anos, na banda bandida, ela faz 25 anos, você tá sempre por aqui, né, Fábio? Pois é, eu acho isso o máximo, é uma tradição de Teresina, esse pontapé do carnaval do pessoal da banda bandida. E muita gente bonita, muita gente bacana, muita gente conhecida, de outras tradições, e quem é dessa tradição de hoje, também continua se absorvendo com a nossa conquista, né, que é a conquista do carnaval de Teresina. Mauro Monteiro, que é apaixonado por carnaval. Como é que é, Mauro? É bacana, né, gente? Vim pra banda bandida. É uma representação do carnaval piauiense, você sabe disso. Os galbas, né, apresentam muito bem o carnaval de Teresina. E a gente não pode ficar de fora desta beleza que é o bloco de carnaval. E a banda bandida é a representação maior do carnaval de Teresina, na minha concepção. Eu fico feliz com a banda bandida desse jeito, fico feliz com você fazendo o abre-ala de Teresina para o carnaval. E a banda bandida é a representação maior do carnaval de Teresina.